Onde ninguém acredita em você, Deus investe na sua vida. O Senhor, Ele é aquele que olha para aquilo que não é como se já fosse. Quantas vezes Deus está falando contigo e você não está entendendo nada? Porque o Senhor, Ele fala algo que não está acontecendo, mas que Ele diz que vai acontecer. Porém, o teu cenário é completamente contrário. Quantas vezes Deus disse que você iria comer do melhor desta terra? Ei, quando você contava as moedas para ir comprar o pão. Quantas vezes Deus disse que a tua casa seria a referência onde Ele operaria grandes maravilhas? Sendo que só você, e Deus sabe, quantas vezes você teve vontade de ir no guarda-roupa, preparar a mala e ir embora desse lugar. Mas Deus manda falar assim para o teu coração, ei. Sabe por que que falo de uma forma que por vezes não se encaixa no teu cenário? Porque o cenário que você vê hoje não é o cenário que vai ficar. O cenário que você contempla hoje não é o cenário que você vai permanecer lá. Deus manda dizer para você que o cenário vai mudar. Deus manda dizer que a tua história, ela vai mudar. Se você crer, declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Talvez só você, e Deus sabe, o quão difícil tem sido neste lugar. Talvez só você, e Deus sabe, quantas vezes você só tem vontade de chorar. Não tem vontade de se levantar porque ninguém acredita em você. Ninguém investe nos teus sonhos. Talvez você carrega um peso de uma família inteira nas costas. Ei, e só você, e Deus sabe, quantas vezes você quer desistir. Mas Deus manda dizer para você que onde ninguém acredita em ti, vai ser exatamente aí que Deus vai te dar testemunhos tremendos para contar. Lembra de José? Os seus irmãos eram os seus perseguidores. E todavia, a Bíblia vai dizer que Deus fez tanta coisa na vida de José, que foi exatamente José que socorreu aqueles que nunca acreditaram nele. É, e foi canal de bênção naquele lugar. Deus manda dizer para você que o que Deus vai fazer na tua vida é coisa tão grande, que você vai socorrer quem um dia te disse não. Que você vai ajudar quem um dia virou as costas para você. Que você vai ser canal de bênção, em quem um dia pode fazer coisas simples e não fizeram por ti aí. Deus manda dizer para você, não fica preso na amargura que o inimigo quer trazer no teu coração. Nem guarde mágoas dentro da tua alma, porque Deus manda dizer que a tua caminhada é muito longa e é muito linda também. Deus manda falar para você que ele tem coisas tão grandes, mas tão grandes para colocar na palma da tua mão, que isso daí vai ficar bem pequenininho. Essa luta dentro da tua casa, essa luta no meio dos teus, ei, essa sabe, essas piadinhas indiretas, essas brincadeirinhas que você tem ouvido a respeito da tua fé, a respeito dos teus sonhos, a respeito dos teus projetos. Deus manda dizer para você, vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno quando Deus começar a realizar coisas maiores neste lugar, quando Deus começar a abrir caminho para você passar, quando aquela porta que papai te prometeu se escancará e papai manda dizer para você que isso não vai demorar. Ele vai abrir porta de milagre, ele vai abrir caminho para você passar, ele vai te dar oportunidade, ele vai te apresentar pessoas que vão colaborar para os projetos dele se realizar na tua vida. Deus manda dizer, levanta a tua cabeça, onde todos desacreditam de você é onde eu vou te ajudar, diz o Senhor, declara, Deus é o meu ajudador, declara, Deus é o meu ajudador, é Deus quem te ajuda, é Deus quem investe em você, é Deus quem te levanta todos os dias, é Deus que te coloca de pé nesse lugar, quando até você mesmo está desacreditando de tantas coisas que você tem esperado na presença do Senhor. Deus manda dizer para você, Deus manda dizer para você, levanta a cabeça, eu vou te ajudar, levanta a cabeça, você não vai parar, ei papai manda falar para você, hoje te humilham, amanhã você vai ser canal de bênção na vida deles, hoje te pisam, amanhã, ei, eles vão estar buscando uma cadeira do teu lado para sentar, você está entendendo porque Deus manda dizer que assim como ele fez na vida de José vai fazer na tua, vai te tornar influente, vai dar poder e autoridade, Deus manda dizer para você que até a tua condição financeira vai mudar, se é para você, declara, essa palavra é para mim, declara e dá legalidade para ela se cumprir na tua vida, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, Deus manda dizer para o teu coração, ei, que uma nova posição é, hoje talvez você está lá embaixo, mas Deus manda dizer que lá em cima ele vai te colocar, Deus manda dizer que tudo vai mudar, até a tua vida financeira vai ser outra nesse lugar, quem estava acostumado a te pisar, te humilhar, debochar de você, rir, zombar, não vai saber o que fazer, quando olhar e ver Deus realizar aquilo que eles disseram que era impossível de acontecer, Deus manda dizer, não desacredite, não pare, não desanime, não retroceda, porque onde não te apoiaram, você tem o maior investidor, onde não te ajudaram, você conta com o Senhor, e Deus manda dizer, te prepara, porque tem gente na tua família, que ei, te pisou, mas você vai ser canal de benção na vida dele, você vai ser canal de benção na vida dela, ainda vai pedir tua ajuda, e você vai ajudar, você vai fazer por ele o que ele não fez por você, e papai está dizendo, quanto mais você fizer, mais ele vai acrescentar, porque Deus vai fazer a benção transbordar na tua vida nesse lugar, então suporta esse período de lágrima, suporta esse período de dor, suporta esse período de choro, vai passar, declara, essa fase vai passar, declara e essa fase vai passar, essa fase vai passar, ela vai passar e te prepara, que uma fase de realização, uma fase de vitória, uma fase de concretização de sonho, uma fase onde você vai viver promessas, essa fase vai chegar, já está a porta, e Deus te trouxe até aqui pra te dizer que você não pode parar, declara, eu não vou parar, declara aí, eu não vou parar, e toma posse dessa palavra, guarda ela dentro do teu coração, porque Deus cumprirá, você crê, toma posse, recebe e entende, que Deus é aquele que fala contigo, então confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos glórias a Deus, deixa eu orar juntamente com você, quero unir minha fé com a sua e clamar ao Senhor pela tua causa, põe ela aí nos comentários agora, coloca aí nos comentários o que você quer colocar diante de Deus, o que você quer apresentar ao Senhor, quero orar com você neste exato momento, amém, antes de orarmos, deixa a curtida, compartilha o vídeo com alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, você vai ser o canal de benção, então deixa Deus te usar aí do outro lado, oremos em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar, bem dizer o teu santo nome, Deus obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigada pelas tuas muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, Paizinho, eu quero declarar que aquilo que essa pessoa tá pondo aí nos comentários agora, não consigo ver, mas o Senhor pode, eu quero profetizar, vai chegar, vai acontecer, vai se realizar, vai ser o testemunho novo pra contar, declaro essa concretização na tua vida, onde todos duvidaram, é onde Deus vai te ajudar, te prepara que daqui a pouquinho você vai ter uma grande vitória, um grande milagre, algo extraordinário pra, na presença do Senhor comemorar, você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém, amém, queridos, glórias a Deus, olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus, amém. E aí E aí E aí